E aí pessoal voltamos aqui e uma coisa muito maléfica aconteceu Isabel Cristina e Maurício Reis tava me falando várias dicas maléficas de como fazer aquele quebra-cabeça do do cofre né então muito obrigado pelas dicas vocês dois vou lá tentar fazer depois a gente volta aqui e parece que é mais fácil do que eu pensava é porque eu sou muito noob né então tudo para mim é difícil muita anubação mas até eu achar o lugar de novo vou ter que passar pelo apartamento né repassar de volta o apartamento porque aqui não tem mapa né então vim de onde meu deus do céu o capeta nas trevas até eu achar tem uma saída aqui saída de onde saída cancelada tem um mapa de aqui ainda não não tenho eu não faço ideia de onde eu vim com certeza não foi aqui mas foi lá de cima né do da saída de incêndio burro vou tentar voltar tudo então essas baratas me dá uma raiva que você não tem noção fila de uma vagabunda foi lá de cima mesmo né saia daqui dessas trevas trevas muito maléficas olha só que eu achei no chão meu deus coisa muito maravilhosa do cric apartamento aí sim agora sim porra cancelado coisa de bichinha então tem que ser por aqui mesmo de que a nova de incêndio estou me ato me confundindo demais será que ali será que é lá ali ó aquele 203 tem a conexão satânica né então tinha uma porta minha direita se eu chegar lá e for tão noob que eu não consegui resolver o quebra-cabeça eu vou quebrar minha coluna no meio na hora de tanta ódio esta porta aqui aí que misterioso meu deus sim sobre aquele grupo do whatsapp lá queria agradecer todo mundo que mandou os números eu já sabei os números e não criamos o grupo ainda mas olha já achei mas isso aí já sabei os números e já dele ter as mensagens é para preservar o número de vocês então valeu então eles falaram assim já que a minha combinação número 16 começa com 16 né então tá aqui 16 aí eu tinha que girar até o 17 pela direita 17 aí depois a esquerda até o 6 6 6 aí depois a direita até o 7 aí caralho valeu isabel e maurício valeu vocês são muito fera em sala de rio hein meu deus do céu parabéns para vocês e aí e aí altas munições aí sabem duplamente das horas agora sim vamos voltar lá para onde nós estava né a gente pegou aquela chave suprema line house aqui né onde estás mas vou ter que descer vou ter que descer pegamos a chave suprema e agora vamos lá ver o que tem ir lá aqui a escada muito das horas tá e tava vendo na revista que parece que conforme você muda a dificuldade que você joga né fica mais difícil os quebra-cabeça e esse quebra-cabeça do do cofre fica com os algarismos romano meu deus imagina muito diabólico isto e vamos lá ver agora o que acontece baratinhas infernais ai onde está essa porta essa porta aqui é o 109 será que é estou moscando demais primeiro andar deixa eu ver o segundo andar segundo andar onde tem um save eu acho que é lá no segundo andar estou muito noob sim outra coisa na verdade já usei a chave lá naquela sala é porque eu tava aconteceu uma coisa muito maligna comigo muita anubação que eu coloquei o celular para gravar né posicionei quer dizer só que eu comecei a jogar e esqueci de apertar o botão para poder gravar muito lésia isso né ai gravei um pedaço mas tive que excluir sorte que tinha dado o save né lá no quartinho que tinha aí eu voltei para cá para fazer o quebra-cabeça e não fiz nada de especial não agora vamos lá aqui já tinha usado a chave aqui agora já peguei o que tinha aqui nem lembro se tinha itens aqui se eu peguei mas é isso aí muito lésia né é aqui a gente passa por aqui na varandinha secreta das horas aí eu dei save aqui e percebi que tinha não estava gravando olha só chavinha chave da escadaria do apartamento aquela carta não dá para pegar e vou dar save de novo será tomara que não aconteça nenhum bug meu deus agora sim lasqueira vamos ver agora o que ocorre nesta nova parte sai da ilesa que merda ah não está trancada aqui essa chavinha de lá é de outro lugar uma chavinha de uma porta azul trumpla muito maléfico eu acho que é para lá que está a porta por vir é lá mesmo trouxa agora vamos ver uma cena grotesca olha arrancou a coluna do bicho pela bunda trancou a portinha agora lascou e ele está com facã maligno agora tem que pegar a metranca e descer muitos tiros nele vai fazer um som de lata que vai significar que está acertando ele mas tem que tomar cuidado porque um tapa você morre ai meu deus vou ficar abrindo o inventário para poder dar recarregadas porque senão ele perde muito tempo e eu morro na hora não mate maldito fila de vagabunda quase ai senhor e fique fazendo isso muito maleficamente e fuja mais imagina o peso que é esse facão aí ele está vindo e conforme vai passando o tempo ele fica mais rápido nele vai se recuperando meu deus do céu não me mate quando eu tocar a sirene ele vai embora então de boa eu acho que é melhor não tentar olhar para ele porque ele pode voltar a me seguir se eu não me engano e arrancar minha coluna fora então é melhor esperar ele embora e o capete está morto ali coitado bicho morreu foi embora aquaticamente ai sabe andar pela água hein capeta agora sim vamos pegar esta marreta suprema aqui de novo para economizar muitas armas muitas munição musiquinha maligna ó vamos descer aqui para ver de das horas a mente o que que tem aqui não tem nada não da para passar pelos lados vamos ver onde estamos pegadas maléficas olha voltamos para a rua maravilha e agora vamos para que lado ali está tampado olha só que eu gosto muito tudo bloqueado e eu acho que dá esses barulhos da cidade vamos para onde? vai ter uma cena eu odeio essa menina essa sim que é a Laura que eu confundi satanicamente com a Angela menina escrota você? foi você né? lá que pisou minha mão na pisou minha mão eu não sei talvez tenha sido que uma garotinha que nem você está fazendo aqui você é seco alguma coisa assim? um retardado que cartesta? não é da sua conta você não amava mais ela de qualquer jeito espere como você sabe o nome dela? trouxa esse menino é satânico que sabe de coisas maléficas do passado eita lascou aqui tem itens escadinha maléfica que parece o metrô né? ainda bem que não tem metrô nesse jogo mas depois vai ter no 3, no 4 em todo o Silent Hill do universo tem metrô sempre que colocar metrô muito difícil bem que as vezes no Silent Hill 3 eu dou sorte de passar rapidamente o metrô agora o metrô na Silent Hill 4 vou falar uma coisa para vocês hein? é o jogo do demônio a pior parte de todas olha chegamos no parque então esse é aquele parque você está aqui? ai meu Deus esse parque também não gosto muito não porque ele é muito labirinto então vamos andar aqui sem destino para pegar os itens que estão espalhadamente desespalhados ainda bem que ele olha né? isso é bom, isso ajuda a ver os itens no meio das neblinas não sei se é por aqui mas acho que é olha só o que é isto? parquezinho das horas é esse né? mais nada por aqui uma estatueta estatueta maléfica Patrick Chester filho de Edward ele lutou e morreu por pessoas para liberdade e por todos os nossos amanhãs a memória dele continua viva ai sabe lutar chega de investigação para lá? ou será que é para lá? para lá não tem nada mas será que tem no canto? bostinho bostinho né? aqui nesse canto obscuro nada de bosta o único caminho que sobrou este estais ao olhar bostinho eu acho que as horas essas casinhas assim no meio da no meio dos jardins não sei como é o nome dessa casa vocês que devem saber como que se chamam essas casinhas não faço ideia será que é aqui meu Deus? estou indo sem rumo estou voltando tudo idiota tupeira cega voltei para a China já passei por ali dei a volta né? fui por aquela escadinha lá vou continuar a descer achei o caminho por aqui ali tem um lago será? acho que lá já é o lago né? não pode pescar olha só apareceu a garotinha misteriosa não você não é parece sua namorada? não minha falecida esposa não não consigo acreditar nisso você poderia ser irmã gêmea dela seu rosto e sua voz até seu cabelo só as roupas que são diferentes meu nome é Maria caralho eu não pareço fantasma pareço? misteriosa veja sinta o quão quente eu sou você não é mesmo Mary? eu te falei eu sou Maria porra desculpe estou confuso onde você vai? estou procurando Mary você viu ela? você não falou que ela morreu? sim ah é mesmo 3 anos atrás mas eu recebi uma carta dela ela disse que estaria me esperando no nosso lugar especial e é aqui? de qualquer modo eu não vi ela e esse é o lugar especial de vocês? olha as visões maléficas de quando ela estava ficando doente né? bem, tem um hotel também eu acho é lá perto do lago queria saber se está lá ainda perto do lago Lakeview o hotel Lakeview né? então aquele hotel também é um lugar especial né? aposto que era não fique tão bravo só estou brincando Joaquim Moda não é desse jeito não é por esse caminho é por este caminho você vai comigo? você vai me deixar aqui? não mais com todos esses monstros por aí não eu só estou sozinho aqui todo mundo não está mais aqui não tem ninguém aqui parece o Mary né? você amava ela né? ou talvez você odiava ela não seja ridícula sua safada então está tudo bem? sim, beleza eita lasqueira agora sim cuidado para você não bater nela porque isso aqui pode afetar o jogo se não me engano oh meu deus vamos para onde agora? eu acho que conforme você corre e deixa ela sozinha também pode afetar o final do jogo mas eu não tenho paciência para andar o jogo inteiro não então vou correr até a China vem a menina que isto? um altar velho podre cansou já eita porra vamos lá para o hotel maléfico a gente sai do apartamento e vai para um hotel oh meu deus do céu não aguento e agora? uma casinha velha não é por aqui mas acho que deve ser por essa escadinha secreta vou vir será que é para cá? não deve ser vou seguir por aqui estou me perdendo demais tomara que seja por aqui se não acho que por aqui vamos ver vamos ver não faço ideia mas deve ser vagabunda se você esbarra nele ela sopra também oh meu deus tem que passar naquele lugar ali se não me engano no boliche né bol ou rama rama meio passar naquele boliche lá então vamos seguir por essa rua retamente cuidado com os demônios para não pisar na cara dela vou seguir por esta ruazinha por este lado esquerdo de cá acho muito das horas essas músicas de fundo é como se fosse barulho né da cidade em vez de ser o música aí não você não você é maléfico demais menino tome na tomei no zóio duas bichas vou fugir haha vagabunda não fique aí lesa venha topeira então aquele outro cenário lá que eu falei que só tem nessa versão desse jogo especial né a gente joga com a maria depois um mini cenário com ela muito interessante a medida das horas que vamos jogar quando acabar o jogo beleza itens supremos pegue tudo o que mais tem tem mais itens por aqui que tá olhando que está desolhar tá olhando para ele eu acho ou talvez não tem mais itens aqui olha tem muito itens você é louco será que é para cá não é na outra entrada ali tá bloqueado né deixa eu só chegar lá para ficar marcado no mapa trancadamente bloqueado oh meu deus vamos continuar seguindo não sei se lá vai ter save mas deixa eu chegar até lá para ver se é lá mesmo que tem que ir né o que será que tem aqui? acho que é aqui caramba que lugar maléfico estou dando uma volta aqui para procurar itens mas pelo jeito não tem nada olha só portinha secreta é por aqui mesmo então pessoal vamos finalizar por aqui vale por terem assistido espero que tenham gostado e não esqueçam de ver o servidor do Kevin no discord beleza e também ver os canal parceiro que estamos aí um abraço para todo mundo e fui embora e valeu